Paixão de Cristo, o filme da Paixão de Cristo Excelente, o Mel Gibson caprichou no Paixão de Cristo Eu fico com uma dor de... Caprichou assim, é o que mais se aproxima da realidade As últimas 12 horas de Cristo, incrível Falado em aramaico ainda Eu fiquei com medo quando a mulher tá Eu era criança, eu vi o diabo, é um bebê no colo dela assim, ó Uma cara feio Meio andrógeno, né? É, negocinho estranho, né? É Eu acho, isso aí é louco, aquilo ali é filme de satanista mesmo Porque dá uma dor de Jesus Eu não consigo ver aquilo ali não Eu assisti uma única vez, não consegui ver de novo O filme inteiro, acho que até quem não gosta de Jesus fica, caralho, coitado Pois é Eu sei que vai passar justamente isso, né? O quanto que foi o tamanho do sacrifício Sim, tinha profecias que ele ia padecer, né? E nas profecias de Isaías, por exemplo Fala inclusive que ele não tinha a aparência, boa aparência Ele não era um cara bonitão, que nem a gente vê nas fotos Olho azul, chapinha no cabelo, pele clarinha Monange Não, não, que o cara tá lá, né? Na Israel, o maior sol a pino ali, né? Na Palestina Né? Vivendo sem nenhum luxo, né? Sem nenhum luxo Sem nenhum luxo Cara E ele teve um tempo, um período que ele sumiu da Bíblia, né? Sumiu Ele desaparece dos onze até os vinte e nove anos e meio Ele desaparece A gente não tem registro bíblico disso Aí cria-se uma série de especulações Eu acredito, né? E tem várias vertentes disso Mas eu acredito a mais sensata Né? Eu até gravei um vídeo sobre isso também Os anos perdidos de Jesus Né? Que ele ficou junto com os essênios Né? Que era um grupo que tinha lá Que procurava preservar os valores de Deus Verdadeiros, legítimos, né? Porque o inimigo de Jesus Não eram os adoradores de Baal Não eram os bruxos daquela época, né? O inimigo de Jesus era o fariseu Era o sacerdote Era o escriba Era a igreja daquele tempo, né? Então Que era a igreja romana, né? Que era a igreja É, não, não Era a igreja judaica Ah, a igreja judaica Porque os romanos Eles tinham essa estratégia, né? Eles subjugavam o povo Eles preservavam as tradições Eles preservavam, né? E cobravam imposto Preservavam a tradição Igual os persas, né? O que criou o imposto, não foi? Não faço ideia Ah, acho que talvez seja mais antigo Que os romanos Também acho Acho que os babilônios e tal Já tinham imposto também Porque de onde vinha o dinheiro dos caras, né? É Pra manter o império e tudo, né? Tem que... Isso aí é antigo Mas essa estratégia de Roma Veio dos persas, né? Que os... Os persas, eu acho que Começaram a respeitar outra religião Sim, sim, sim Os babilônios faziam isso também Então preservavam Os babilônios pegaram judeus pra... Pra Cristo É, mas dependendo de quem fosse Assim, você vê Né? Você consegue... Tinha um judeu muito próximo Ao rei Nabucodonosor, né? Tinha lá Daniel Então... É... Mas ele criou, né? Ele fez uma... Não é? Como é que pode falar? Ele fez como se fosse um campo De concentração na época É De judeus, né? Sim Que só foram ser libertos Depois que o Ciro Do... Entrou no poder, né? Exatamente E aí E aí Obrigado.